E ae pessoal, aqui quem fala Wokie666 e estamos aqui em um novo jogo que saiu na Steam, o nome dele é Deeper World, ele é um survival, estilo Terraria, onde sua missão é sobreviver as criaturas que aparecem a todo momento, nas cavernas e coisas do tipo. Você é uma espécie de sobrevivente em inglês, você tem essa aparência de ser aqui, e você tem que basicamente fazer o que todo survival RPG pede, você tem que construir um abrigo, coisas do tipo, só que você tem que proteger o seu abrigo, tem vários tipos de outras coisas aqui que aparecem, tem armas e tudo. Tem bosta né, tem uns caras aqui um pouquinho mais fortes aqui, cada bichinho desse daqui tem um poder diferente, esse daqui aparentemente solta pedra de gelo ou coisa do tipo, E eles vão tirando sua vida, então você tem que ser muito ágil, a minha arma aqui é uma porcaria, é uma das primeiras que você consegue traficar no jogo. Eu tô com uma picareta um pouco melhor, mas não é a melhor do jogo ainda, ainda tem várias outras pra criar. Tem papel de parede, tem um monte de coisa pra decorar, tem dinheiro, tem várias coisas mesmo no jogo, então, tipo, se você quer um jogo de aventura aí, bem completo, tá aí. Bom, deixa eu ver se eu encontro uma caverna de monstros, bom, aqui só tem construções em ruínas, é bem legal encontrar isso. Bom, enquanto eu não tenho negócio pra proteger nenhum mundo próprio, eu vou ficar furtando aqui construções aqui abandonadas, Pra quando eu tiver já um lugar pra eu construir, aí eu já construo já direto o que eu preciso. Bom, temos também o sistema de respiração, ó, tem mais um gelo ali, ah, isso daqui é cogumelo, eu acho, é mochorum, cogumelo. Ó, temos um pouco de minério, temos um ovo de Alvin, então, vou esperar ele spawnar ali, vou sair metendo um tiro. Ué, não é spawnar, ah, ele dá puta oportunista, morra. Minha gata tá tentando sair, só que ela não pode sair, por causa que minha mãe tá limpando a casa. Ah, as coisas na mão. Bom, vamos pegar aqui o minério logo. Nossa, o bicho ainda tá me acertando. Vamos sair daqui logo. Bom, a galera tá em cima, temos um jetpack, que é legal, por caramba. Só vou morrer, tô falando só de vídeo. Aí, eu consegui matar. Tem um pouco de minério de faça. Até agora eu não vi nenhuma utilidade nisso. Opa, tem um saco de dinheiro. Eu quero. Ô, caramba, o meu gato tá me mordendo. Ô, foda-me. Ô, droga. Desculpa, hein, galera, mas o meu gato tá me atacando, ferozmente. Filho da mãe. Para. Ai, caramba, ele tá me atacando. Viado, para com isso. Ó, tem esses robôs também. Os robôs também atacam você. Infelizmente, ainda tô com uma arma muito ruim. Vou lupa muito pra conseguir uma arma melhor. Ah, ele taca vapor, esse. Tem uns que tá com fogo, tem outros que tá com ácido. Ixi, morri. Felizmente, você não perde os itens, você não morre. Que bug. What the fuck, meu? Olha isso. Tô morto e ainda continuo atacando. Ah, chuva ácida. Bom, tem chuva ácida, tem um monte de coisa. Eu tô bugado. Tô spawnando na chuva ácida. Olha isso. Tá. O criador do spawn tirou a proteção do spawn. E aí, a gente tá morrendo de graça. Também dá pra você ultrapar, pra você cavar, criando esse rastro. Que ele vai se cobrir depois. Tem uns caras que já são mais ligeiros, eles cavam direto pra baixo. Bom, eu quero encontrar aqui algumas coisas mais divertidas aqui pra gente brincar. Eu não quero ficar na chuva ácida, não. Bom, é que dependendo de onde tá o hospedador do servidor, esses negócios de carregar, fica muito constante e chato. Opa, achei minério. Isso aqui já tem muito desses. Tem um sobrevivente lá pra cima. E o filho da mãe deve ter se protegido ali. Tá caindo chuva ácida aqui embaixo. Aqui, ó. Achei uma fábrica. Uma fábrica ótima. Isso aqui é muito da hora. O bloco é invulnerável. Não dá pra me pegar, é isso. Eu queria muito pegar isso aqui. Esse é uma daquelas máquinas super overpau... Uh, espelho. Ó, porta de cofre também. É bom pra pegar. Muito bom ficar pegando porta de cofre. Não... Ai, caramba. Como é que tudo é muito hard de escutar aqui. Ótimo. Tem aqui alguns blocos com espontos. Alguém protegeu essa área. Não tem um colo. Não tem um dano aqui. Não tem um... Não tem um desco... Eu vou pegar. Tem um desco. Não tem um desco. Há uma delas que... Mas bem galera, o jogo é isso Ele tá de graça aí né Steam, se você quiser baixar e jogar comigo O Tany talvez também traga o mesmo conteúdo depois Eu vou tentar encontrar ele no jogo Mas é isso, quem gostou, like, favorito, se inscreve no canal quem já não foi inscrito Compartilha com os amigos aí pra ver se eles jogam com você E é isso, minha gata tentando chamar minha atenção de toda forma É isso, o Walken falou, o Walken vazou, não se esqueça de passar nos meus parceiros aí na descrição E se você quiser continuar acompanhando a série ou vocês querem série, coloque aí nos comentários E se você quiser acompanhar mais vídeos aí sem precisar se inscrever, temos também a nossa extensão Então é isso, o Walken falou, o Walken vazou e fui!